Fala aí galera, beleza? É o Paulo que tá falando aqui com mais um vídeo pra vocês Aqui no canal Perguntas Um vlog Que eu não estou colocando muitos vlogs aqui Porque se você gosta de vlog mesmo Você vai lá Youtube.com Barra Menino Feio Oficial E se inscreve no outro canal meu Que eu coloco um vlog direto É só vlog lá pra falar a verdade Mas eu tava ouvindo no rádio aqui Uma coisa E me fez pensar em outra Que me deu vontade Deixa eu tirar meu óculos Que me deu vontade de fazer este vlog pra vocês Aqui do canal Perguntas Porque é um assunto relacionado aos Estados Unidos Os Estados Unidos Todos nós sabemos É um país maravilhoso Eu vivo aqui desde 1998 E eu amo esse país É um país da oportunidade É um país que tem trabalho Que tem dignidade Se deve ter ladrão Se o político rouba ou não Deve roubar Mas é lá em cima Não é Qualquer Zé Ruela Que rouba É um país que dá gosto de viver E de ser patriota Nos Estados Unidos Mesmo não sendo Um país de nascimento da gente Mas é um país do amor Um país que a gente ama Mas também tem As suas Os seus problemas Tem lei no país Que eu não me conformo Na verdade Existem muitas leis Que eu não me conformo aqui Mas eu quero Eu acabei de ouvir no rádio Que aqui na Flórida É assim Aqui nos Estados Unidos Muitas pessoas Acabam esquecendo Crianças Ou animais Dentro do carro Deve acontecer no Brasil também E vai para mercado Essas coisas E volta E a criança morreu O bebezinho morreu O animal morreu E aqui é por negleta Eu não sei Por negligência Fala que Negligência de criança O pai pode até ser preso Se isso acontece Não que nenhum pai queira Mas Acontece E o que Antigamente Você não podia chegar Ou se você olhasse a criança Um bebezinho lá dentro Você tentasse abrir a porta do carro E a porta está trancada O que acontecia Se as pessoas quebrassem os vidros Elas ainda acabavam sendo processadas Por ter que quebrar um vidro E ter que pagar Não só um vidro Mas um monte de indenização Olha que palhaçada Olha que palhaçada Você salva a minha criança no carro Quebrando o vidro do meu carro Salvando o meu filho E eu ainda vou te processar Cara Agora me fala Se isso não é Faz sentido Se um cara que processa Não tem que tomar um tapa Bem dado na orelha Se o juiz Que dá A vitória Para essa pessoa Que processou Não tem que tomar um tapão Bem dado na orelha Mas Tá bom Paulo Isso é loucura Eu não sabia Paulo É assim mesmo É Só que eu acabei de ouvir No rádio Que agora Pelo menos aqui na Flórida Você não precisa mais Se preocupar Se você vê um animal Trancado dentro do carro Trancado Que eu quero dizer É com os vidros fechados Se tiver um pouquinho O vidro aberto Que vai respirar É diferente E muito calor O carro deve Aqui na Flórida Frita O microondas Dentro do carro Quando estiver fechado Estacionado Você pode ir lá Se você é um animal Ou uma criança Você pode ir lá Arrebenta o vidro Salva a criança Ou arrebenta a porta Que Você não vai estar Você não vai ser Processado por isso Ou se você for Você não vai perder Por quê? Porque antigamente O cascar falou Velho Eu não vou quebrar não Vou quebrar e depois Ainda acabo Acabo eu me prejudicando Mas agora Eu acabei de ouvir no rádio Não sei se é verdade ou não Mas eu acredito que sim Que eu ouvi aqui no rádio agora Você não vai ser Processado Se você quebrar o vidro De um carro Para salvar uma criança Ou um animal Que esteja morrendo Por causa do calor Ou por qualquer Fogo Qualquer outra coisa Mas Se isso for mentira Que eu ouvi no rádio E eu vejo Uma criança morrendo Dentro do carro Eu arrebento o vidro Depois que quiser me processar Me processa Porque se não Imagina Eu vou embora Ou eu ligo pra polícia Até a polícia chegar Então isso que eu queria Falar pra vocês Outro comentário Que eu vou fazer rapidinho Neste vídeo A mesma coisa acontece Quando as pessoas Porque eu vejo vídeo No Brasil Que vocês colocam No Facebook De acidente Já vem um monte de gente Já arranca a pessoa Lá de dentro dos metais Aqui não Se você Vem um acidente É claro Se o carro Estiver pegando fogo Aí você vai Arranca a pessoa Do jeito que for Entendeu Agora Se o carro Não estiver pegando fogo Tem um acidente A pessoa capota E você vai lá E você tenta Tirar a pessoa Dos buracos lá E você vai Mexe a pessoa Quebra uma espinha Ou acontece alguma coisa A pessoa fica paralisada Ou fica A pessoa te processa Agora você fala Pra mim Se faz sentido Então por exemplo Se eu vejo Não estou brincando E ó Não sou da lei Isso é as coisas Que eu vejo Que eu ouço Se eu ver Sem brincadeira Um carro capotado Com uma pessoa dentro Eu chamo a ambulância Já eu ligo Pra 911 E se eles falarem Pra mim Não encosta Eu não vou encostar Agora se o carro Estiver pegando fogo Eu mesmo assim Eu vou falar pra eles Ó o carro Tá pegando fogo Se eu não tirar a pessoa Daí ela vai morrer Queimada Eu vou esperar Pra que eles falem Então vai e tira Porque assim Eu estou seguindo Uma ordem deles Entendeu Porque se eu Foi tirar a pessoa Das ferragens Tudo no exemplo Tá gente Tudo no exemplo Das ferragens Eu movi a coluna Errado E a pessoa Fica paralisada Eu vou ser processado E condenado Condenado Agora você me fala Se isso é normal É um país De primeiro mundo É os Estados Unidos A coisa mais linda Do mundo Então aqui também Tem umas leis Que não faz sentido Isso que eu lembrei Agora Mas tem muitas leis Esquisitas Aqui nesse país Que não fazem sentido Entendeu Então fica 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 De olho Aprenda muito As leis E eu vou até Perguntar Pra um advogado Depois O negócio Em relação A A pessoa Que sofre Acidente de carro Se isso já mudou Até mesmo Por exemplo Se você é Médico Ou enfermeiro E você é Médico Ou enfermeiro E você Vê um Acidente Que você Pode salvar A pessoa E você Não salva Você também Pode ser Processado Porque você Vai ter Obrigação De ir lá Resgatar Ou ajudar A pessoa Agora Se você Vai ajudar A pessoa E você Faz besteira Você vai ser Processado Também E olha Eu não estou Exagerando Até parece Que eu estou Brincando Mas Não estou Exagerando É assim Que as coisas Funcionam Aqui Que eu saiba Se alguém Souber Alguma coisa Diferente Fala Não Paulo Não é Assim Mais Coloca A lei Aqui Embaixo Pra gente Ver Que mudou Mas Então Isso É uma Das coisas Que acontece Aqui nos Estados Unidos Que pra mim Não faz Sentido Não faz Sentido Algum E a lei É aqui Cara São leis Que nós Temos que Aprender A viver E nos Adaptar Agora Eu Paulo Paternes Eu prefiro Ser processado Que eu Salvei Uma criança Do que Não ser Processado E dormir Com aquele Sentimento De culpa Aí Pra mim Putz Aí Eu nunca Aí ia ser Tipo Uma coisa Me seguindo Um sentimento De culpa Me seguindo Pelo resto Da vida Acho Que eu seria Assim A gente Nunca sabe Até que a coisa Realmente é Que a coisa Realmente acontece Valeu Então Esse foi o vlog De hoje Espero que tenham Curtido E outra coisa Se vocês Puderem Compartilhe Os vídeos Do canal Pergunta O canal Tá crescendo Bastante Tô muitíssimo Feliz Comenta Gente Comenta Não se esqueça Que agora Você pode mandar Um vídeo Com a sua Pergunta Para mim Que a gente No assunto Coloca Vídeo Perguntas Que eu vou Estar respondendo Vídeos Direto Para você E vou Estar colocando Você Para aparecer Aqui no Canal Perguntas Beijo Fiquem com Deus Obrigado pelo carinho Lembrando Que o canal Perguntas É um canal De opinião Tudo que eu falo Não tem nenhum Valor Oficial Tipo assim Eu tô dando As coisas Informações Do jeito que eu entendo Da forma que eu entendo Tá bom Beijo Fiquem com Deus E até Até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.